Muito bem, a equipe da TV Diariamente está aqui na Casa de Custódia, como é conhecido, em Nazaré da Mata. Houve um acontecido aqui neste fim de semana e eu vou conversar com o doutor Mário Barbosa, que foi advogado aqui da pessoa que foi acusada, para ele explicar o caso, explicar o que aconteceu, explicar também para a gente o que foi decidido. Doutor Mário, sobre esse assunto, o que é que o senhor tem a nos relatar? Bom dia, bom dia a todos aí da TV Diariamente. A todos os seguidores, Leonardo, a prisão do acusado, ela se deu dentro de um prazo onde não se observou o estado de flagrância. E a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 65, ela vessa, ela traz bem claro que a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E o que se deu aqui foi uma observância por parte do magistrado, diga-se de passagem, um excelente magistrado, doutor Marcelo, aonde ele verificou que os requisitos para o flagrante não estavam presentes e relaxou a prisão do acusado. Então, a partir de hoje, isso não implica dizer que o processo não vai existir, que ele não vai responder ao feito, né? Desde que seja oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Todavia, ele, a prisão hoje, ela está sendo relaxada. Cabe à autoridade agora policial, se entender possível, requerer a prisão preventiva dele ao juiz da comarca que pode ou não também acolher o pedido. Mas, assim, em tese, o acusado não foi pego no momento do fato, não foi aberto nenhuma perseguição. A vítima, no depoimento dela, um pouco vago, ela disse que ficou no local aguardando a polícia militar, mas não procurou a delegacia logo em seguida, só no outro dia, que ela foi à delegacia acusar aquela pessoa como autora. E aí, aqui, na casa de custódia, hoje, o juiz entendeu que a prisão deveria ser relaxada, como de fato relaxou. É isso que as pessoas devem entender, que tudo tem suas etapas. A polícia recebe a denúncia, a polícia faz a investigação, às vezes prende a pessoa que é acusada, mas tem outras partes, né? A justiça dá o parecer dela e cabe ao advogado exatamente aí observar a lei para que todo mundo tenha o seu direito. Exatamente, Leonardo. E, assim, é uma ilustração precária, é uma ilustração errada, né? Aquelas pessoas que falam sobre advogados, advogado que exerce a defesa, a gente defende direitos. Então, a gente vem aqui simplesmente mostrar ao juiz da excelência, está feito, mas não foi feito de forma correta. O juiz olha, não, doutor, foi feito de forma correta, homologo. Está homologado, a prisão é decretada. É, doutor, realmente eu estou vendo aqui que não foi feito da forma correta. Então, a gente relaxa. É mais ou menos assim, num linguajar bem popular que funciona. E a gente fez aqui que o juiz observasse, hoje a defesa, vamos dizer assim, hoje a defesa prevaleceu, né? O juiz observou pelo nosso lado e relaxou a prisão do acusado.